Olha, estamos na delegacia, ao lado do Sr. Ananias, rapaz, simpático o senhor aqui, que está sentado na delegacia, aguardando aqui, na verdade, do lado de fora. Eu disse, Sr. Ananias, o que é que o senhor fará na delegacia? Ele disse, meu filho, me roubaram um machado. É verdade, Sr. Ananias? Roubaram um machado do senhor. Meu, um cabo novo, viu? Ele roubou e não quer entregar, viu? O senhor conhece quem roubou? É, conhece demais. Ele mora bem pertinho do posto de saúde, lá na Lagoinha de Lave. Povoado Lagoinha. É, pois é. Ele roubou esse machado quando? Hum? Quando? Antonte. Antonte foi. E o senhor já tentou conversar com ele para ele devolver o seu machado? Não. Aí eu vim aqui ontem, ele me deu o ofício, chegou lá, ele pegou, não ligou para nada não, não entregou o machado não, viu? Não pude fazer nada. Mas por que que ele roubou esse machado? É, porque ele tem essa moda mesmo, viu? Que leval que não é dele. É, que nem dele, ele vende e bebe cachaça, ele já foi oferecer para o rapaz na Lagoinha, lá na Pedrinha. Na Pedrinha. É, e o rapaz não quis o machado, uma parede e uma panela, ó. Ele levou tudo do senhor? Ele não leva não, ele vai oferecer, aí depois leva o material e pega o dinheiro, ó. Mas ele achou esse seu machado aonde? Estava dentro de casa? Tá, o menino estava quebando tudo com o dedo para pescar, ó. Sim. Peixe no garapé. E aí os meninos se esqueceram, não, os meninos se esqueceram, ele apanhou e... Ele apanhou, ele não quis devolver lá. É, ele não quis devolver o machado. Pois é, eu comprei o machado aqui na Lagoa, aqui em São Mateus, mandei o fogo lá na Avenida Bater, temperar ele, tá uma beleza, não vim. E o senhor voltou na delegacia hoje, fazer o quê? É, para ver o que é que ele vai fazer comigo. Se devolve o seu machado ou não devolve? É, porque ele não quer devolver. Aí, para me interromper com ele, ele vai aí, às vezes, fazer o asco comigo, né? Ele disse pessoalmente que estava com as pingadas carregadas na casa dele, né? Ah, ele mandou um recado para o senhor? Mas foi, com certeza. Olha, rapaz. Viu aí? Então, um recado para o senhor? Foi. Dizendo, não chega aqui não, porque eu estou aqui com a pingada carregada. Carregada, pois é. Ele falou isso. E eu, para levar da boa corte, eu vou lá voltar na delegacia de novo, né? O senhor correu aqui, vou já procurar a providência. Pois é. Cheguei aqui, o primeiro que chegou foi eu. O senhor está esperando. É, esperando. Diga aqui, para mim, como é o nome desse cidadão lá? Chama ele, é Pepe. Pepe? Pepe. Pepe. Ô, seu Pepe, rapaz, seu Pepe. Ele tem que idade, mais ou menos? Ele tem mais ou menos uns 20 e poucos anos. Ah, é novo? É novo, não estou dizendo. Ele só vende beber cachaça. É, seu Pepe. Rapaz, seu Pepe. Você vai fazer um arte com o senhor tem quantos anos? Eu tenho 84. Estou dizendo, 84. Pepe. Pepe, esse senhor aqui tem idade de ser teu bisavô, Pepe. Devolve o machado do seu... Devolve o machado do meu amigo aqui, rapaz. Pois é. E ele anda ameaçando o senhor, diz que tem as pingadas lá. É, ele... E as pingadas ele não tem. Eles fizeram foi dar pra ele carregada, ó. Na sala de fogo, alguma pessoa que Deus tem que ter pra ele. Nós vamos procurar a providência aqui da polícia, na delegacia. Vamos informar o delegado, viu? Pra polícia mandar e buscar ele lá. É, pois é. Vamos mandar a polícia buscar. Atenção. É, pois é. Eu vou ligar já já aqui pro delegado. Vamos chamar o delegado. Vamos conversar com o Major Hamilton da Polícia Militar. Vamos informar. Vamos lá, vamos mandar buscar. O Pepe. É, o Pepe. E anda com as pingadas, rapaz. Pois é, é carregada. Carregada, ameaçando aqui esse idoso. No povoado Lagoinha. Aqui no município de São Mateus, rapaz. E aí ele não quer devolver o machado desse idoso. E aí ele correu aqui na delegacia. Tá com medo. Aconteceu alguma coisa, senhor? É, tô com medo de acontecer alguma coisa comigo. Até nessa idade, ó, você acredita? Nunca no mundo eu bebi cachaça. Certo. Pra andar abusando dos outros. Na casa e casa. Pra andar mexendo o que é dos outros. É, não, não, não. É de meu trabalho. Trabalhando. É, trabalhando. Trabalhou a vida toda? Toda, toda. É, pois é. Trabalhei de roça a vida toda. Agora não posso mais trabalhar. Tô cabelando nem um coquinho, cortando pauzinho, fazia uma carreira, né? E esse seu machado, o senhor fazia o que com ele? Cortando pau, cortando, quebando um coquinho. O senhor precisa do machado? Preciso demais. Quanto foi o machado? Quanto foi, o senhor lembra? Oitenta quanto? Oitenta reais. É, oitenta reais. Pois é. Oitenta reais. Agora, eu dei mais cinquenta pro rapaz temperar e cinquenta do cabo, olha o cabo. Aí lá se vai cinquenta pra temperar o machado, cinquenta do cabo, cem. Com oitenta do machado, cento e oitenta reais. É, cento e oitenta reais. E aí o rapaz pegou o machado e não quer devolver mais, né? Pois é. Pegou o machado e não quer devolver. Olha, se acontecer alguma coisa com o meu amigo aqui, se acontecer alguma coisa com ele, nós vamos registrar aqui que foi culpa do Pepeu. Se acontecer alguma coisa aqui com esse idoso, é culpa do Pepeu aí, do povoado Lagoinha. Lagoinha, é. Nós vamos entrar em contato com a polícia pra... Bem pertinho do posto de saúde. Perto do posto de saúde. É, bem pertinho. Se acontecer alguma coisa com o meu amigo aqui, seu Pepeu, você vai se ver com a justiça, viu? Devolva o machado, que não é seu. E o senhor tá esperando aqui ainda, né? É, esperando o delegado, eu cheguei aqui. Pra me dizer o que é que ele vai fazer comigo, né? Certo. Vamos esperar. Vamos aguardar, estamos aqui na delegacia. Conhecendo a história do meu amigo, me é seu nome mais uma vez? Seu nome? Ananias Vidal da Silva. Ananias Vidal da Silva, 84 anos de idade. Está na delegacia. Conhecemos sua história. Roubaram o seu machado. E agora ele está se sentindo ameaçado pelo Pepeu. Segundo o senhor Ananias, é do povoado Lagoinha. Am streamline e vai ser recognizoso. Que coisa é do povoado. É a galera que quer dizer ameaçada pelo Pepeu.